Fala aí galera do canal Perfume, sou eu de novo Moisés Maciel com um vídeo bem bacana com uma resenha bem especial pra vocês de um perfume bem diferente, bem fora da curva, algo realmente exclusivo pra você somar na sua coleção um perfume especial e bem diferenciado. Fica comigo que depois da vinheta eu vou te explicar. Bom, essa é a sua primeira vez aqui, já vai lá embaixo, já se inscreve no canal que eu tenho certeza que você vai adorar esse conteúdo e todos os outros que saem aqui no canal. Todo dia, 11 e meia da manhã, sempre com dicas de perfumaria com foco em custo-benefício. Perfumes com preço baixo, mas com bastante qualidade, com bastante performance, pra agregar, pra somar aí na sua coleção de perfumes e trazer sempre boas opções que cabem no bolso. E vão ajudar muito e ser bem bacanas aí pra sua coleção. Hoje eu trago um perfume diferente de uma empresa que tem bastante tempo que eu não falo aqui no canal, que é a Klauk Perfumes. Uma empresa de contratipos nacional, que faz contratipos bem, vamos dizer assim, arrojados, né? Eles arriscam muito, eles pegam as suas inspirações em perfumes de nicho, em perfumes artísticos de muito difícil acesso. Eles mandaram uma caixa pra mim com vários perfumes e se vocês quiserem e comentarem bastante, eu trago mais alguns aqui pra vocês. Comecei hoje pelo mais, vamos dizer assim, fácil desses que eles me mandaram, tá? É um perfume inspirado no Biblioteque de Bairedo, é um perfume que pouquíssimas pessoas conhecem no Brasil. Uma obra de arte da perfumaria, foi lançada em 2017. Perfume frutado, com coração floral e uma base abaunilhada, almiscarada, assim. Um perfume realmente bem interessante, muito gostoso, uma saída diferente, mais gourmand, bem frutada, bem suculenta. Passa num coração com esse toque floral que dá um acorde atalcado, cremoso e segue pra essa base abaunilhada, aí sim mais cremosa, com toques almiscarados também. E alguma coisinha de patchouli dando um toquezinho um pouquinho mais terroso lá na secagem do perfume. Já vou falar sobre pirâmide olfativa, todas as notas, os acordes principais, que eu sei que essa é uma informação bem importante pra vocês. Mas vou falar sobre como é esse perfume. É um perfume que é dito como compartilhável, mas eu acho ele um perfume até um pouquinho mais masculino. Mais na pegada do Dior Homo Intense, por exemplo, mas sem aquela nota de íris, né, bem atalcada. Com um acorde floral que tem esse atalcado, mas de uma forma muito mais intensa e muito mais encaixada dentro do perfume. Sabe, esse acorde atalcado não é a estrela da fragrância, nem de longe. É principalmente as frutas da saída e o abaunilhado almiscarado da base. Mas ele tem essa transição atalcada ali no meio do perfume. Uma construção realmente muito bem feita, que você sente as camadas de evolução do perfume, de uma forma muito bem encaixada, muito bem construída. É um perfume diferente, arrojado e inovador, que vai com certeza te destacar, te dar esse ar de exclusividade, de um cheiro único, de algo diferente. Mas sem ser exclusivo demais ou desafiador demais para o olfato das pessoas. É um cheiro muito fácil e muito gostoso. Só não é comum e não parece com nenhum outro perfume. É realmente bem interessante. Vou pegar aqui as minhas anotações, a pirâmide olfativa e algumas coisinhas que eu anotei dos testes que eu fiz desse lindo perfume aqui da Klauk Perfumes. Mas antes, vamos preparar aqui para vocês tirarem o print e colocar o nome na tela do Pelegrin da Klauk Perfumes, que é inspirado no Biblioteque Bairedo. Esse perfume em concentração eau de parfum bem intenso. Vamos lá. Na saída, duas notas frutadas, ameixa e pêssego. As duas aparecem com bastante potência. Primeiramente a ameixa, um pouquinho mais isolada, um pouquinho mais adocicada. E depois migra rapidamente para o pêssego, o pêssego bem suculento, bem maduro. É bem cheiro de fruta mesmo, da fruta do pêssego e da fruta da ameixa. No coração, violeta e principalmente peônia, que é onde tem aquele toque atalcado que eu falei para vocês. Ele vai ter essa migração da saída frutada suculenta para a base mais amadeirada. É um acorde levemente atalcado. Não chega a ser polvoroso, é mais atalcado, mas porém muito menos intenso do que uma nota de íris, por exemplo. E aí na base você vai ter couro bem discreto, segundo plano, só para dar um forro no perfume. Patioli, que aparece bastante junto com a baunilha. E almíscar, já na secagem do perfume, que dá um toque bem gostoso, bem confortável para esse perfume. Um toque mais limpo também, já lá no finalzinho da vida do perfume. E falando em finalzinho da vida do perfume, falar de desempenho, de performance e como essa performance se comporta. Fixa em torno de oito horas e projeta por mais ou menos uma hora a uma hora e meia. Como é essa projeção? Ela é intensa na primeira hora, intensa como um Malbec, por exemplo. É um perfume que expande bem e deixa um rastro bem interessante. Ele é um perfume um pouquinho mais fechado, um pouquinho mais pesado, então ele deixa um rastro no ambiente bem perceptível. E como é que é essa fixação? Fixa muito bem por umas oito horas, especialmente nas primeiras cinco, seis horas, de forma bem intensa, bem chamativo mesmo. Depois ele vai gradualmente aproximando mais de você. Mas sempre um perfume bem vivo na pele, as pessoas vão sentir com muita facilidade, mesmo não estando muito perto de você. Quais são os cenários para utilizar esse perfume? Apesar de ser esse acorde que te remete ao perfume doce ou muito jovem, não é isso que você vai encontrar aqui. Aqui você tem um perfume que tem doçura, mas que também tem um toque atalcado, que também tem base amadeirada, que tem um comportamento relativamente mais sério. Dá para usar todos os dias, desde que em ambiente climatizado. Não combina muito bem com o calor, principalmente esses acordes frutados tendem a ficar melosos demais em dias de muito calor. Acima de 35 graus, 32 graus, já fica um pouquinho mais difícil de usar. Até uns 32, consegue usar tranquilamente. E se for em ambiente climatizado, aí, bom, qualquer ambiente vai estar muito adequado. Para usar durante o dia, eu recomendo esse perfume durante o dia, por conta desse toque frutado, levemente gourmand e muito suculento que ele tem. Dá para usar à noite? Claro que sim, é um perfume que passa muita elegância, que passa muita exclusividade e vai combinar muito bem em uma festa à noite. Não numa balada muito jovem, sabe? Música eletrônica, esse tipo de ambiente, não é esse o perfume que você vai ter aqui. Aqui é para um jantar romântico, é para uma festa à noite um pouco mais refinada, um ambiente um pouco mais exclusivo. Aí sim, esse perfume vai se encaixar muito bem no seu estilo e no ambiente que você está inserido. É um perfume provocativo, é um perfume que chama elogios por conta dessa facilidade que ele tem de olfato. E a qualidade aqui, como sempre, na Klauk é muito elevada. É um perfume com notas muito naturais, muito bem feitas. A Klauk não é parceira aqui do canal, então eu não tenho um cupom de desconto para trazer para vocês. Apesar de eles me mandarem os perfumes volta e meia para eu falar com vocês, eles não são parceiros do canal. Então eles me mandam os perfumes e quando eu tenho tempo, eu encaixo aqui na grade da programação do canal. Mas recomendo muito e vou tentar deixar aqui no link na descrição do vídeo, pelo menos a rede social, o Instagram deles, para vocês conhecerem tanto o perfume quanto a grife de roupas que ele tem, que também são bem estilosas. É um perfume diferente, tenha isso em sua mente, tá? É um perfume inovador, é um perfume fora do comum, mas sem ser desafiador. É um perfume realmente muito interessante, com muita qualidade, um desempenho muito bom. E com certeza, na sua coleção, vai ser um perfume bem diferenciado. Gostou do conteúdo de hoje? Então volta de novo aqui amanhã, 11h30 da manhã, que vai ter mais vídeo com dicas sobre perfumaria. Muito obrigado, até a próxima. Tchau.